de matar o casal Alexandro Mendes e Daliene da Silva no bairro do Ligeiro, no município de Queimadas, que fica também ali pertinho de Campina Grande. Esse crime aconteceu no dia 4 de setembro no bar do casal. Foi um crime chocante e o acusado revelou em entrevista que não estava arrependido de cometer esse crime e que não sabia que a Daliene estava grávida. Outros dois acusados ainda estão foragidos. Veja. José Gomes Neto, de 24 anos, foi preso no bairro de Bodocongó 3. Ele é suspeito de ter assassinado o casal Alexandro Mendes Santos, de 37 anos, e Daliene da Silva Garcia, de 29, no dia 5 de setembro deste ano, no bairro do Ligeiro. José Gomes confessou o crime. Se fosse para mim morrer, eu matava de novo. Se fosse para mim morrer, eu matava de novo. A polícia apreendeu esse revólver, que segundo as investigações, teria sido usado no homicídio. José Gomes afirmou que não se arrepende do crime. Não se arrependeu, não. E teria matado o casal por causa de uma rixa pessoal. Ele tentou contra a minha vida, eu vou esperar me matar. Eu tenho que me matar ele mesmo. Então, a sua vida como? Como foi a situação? Eu estou me matando. Quando? Tá, foi um dia ele sair, foi um dia já. Mas por que ele tentou te matar? Um negócio meio dele mesmo, discussão. Essa discussão tinha a ver com drogas? Tinha. Tinha a ver com quem? Um carro de bar mesmo, um negócio de bar, um briga de bar mesmo. A polícia ainda vai investigar essa versão. José Gomes já respondia por outros crimes. Doze anos por roubo e porte ilegal de arma de fogo. E a equipe de queimadas, delegacia de homicídio e queimadas, também virá dar cumprimento e ouvi-lo em relação ao caso específico do homicídio. Ou seja, é um sujeito totalmente voltado ao crime. Também vamos investigar essa questão do tráfico de drogas, já que a denúncia ao 97 afirma que na residência dele também funcionaria uma boca de fumo. E juntamente com a delegacia de queimadas fazer esse link, essa possível ligação do homicídio com o tráfico de drogas. O suspeito disse que não pretendia matar a mulher. Você sabe que a mulher naquele dia, ela foi assassinada no local, ela estava grávida. Sabia não. Ela tem filhos. Eu não sabia não. Você chegou a efetuar disparos na cabeça dela, então mesmo efetuando os disparos você não tinha a intenção de matá-la? Ah, no lugar errado, na hora errada. A polícia chegou até José Gomes através de denúncia anônima. Pela manhã chegou a notícia aqui na delegacia, por meio do disco de denúncia, dando conta que um indivíduo chamado José Gomes Neto estaria comandando a boca de fumo em Balocongó. Nós, de pronto, já tínhamos conhecimento da investigação que corre lá na delegacia de homicídio de queimadas, de que ele estaria comandado em prisão e seria o autor de um duplo homicídio. Fomos ao local, ele não reagiu, de pronto, confessou a autoria desse crime. Na casa foi encontrado um revólver 38 com a numeração suprimida, raspada. E ele disse também que essa arma teria sido a mesma arma usada do homicídio. Os outros dois suspeitos continuam foragidos, Agnaldo Silva Marques e Alisson Ricarte. Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia da Polícia Civil, pelo número 197. Olha só, o camarada, ele já tinha sido condenado para estar preso por 12 anos. Aí a lei faz o quê? Solta. E ele faz o quê? Volta a cometer crimes, crimes até piores do que ele já tinha cometido, que era o roubo. Agora ele é assassino, agora ele matou duas pessoas, inclusive uma mulher que estava grávida e que tinha três filhas pequenas. A gente mostrou até o drama da família, o trauma para as crianças. Esse crime aconteceu há aproximadamente um mês, mas as coisas ainda estão muito vivas aqui na minha mente. Ele chegou friamente com esses outros dois homens que nós mostramos aí na reportagem, se passando por clientes. Foi a mulher que atendeu. Então em nenhum momento ela se sentiu ameaçada, em nenhum momento ela percebeu que existia ali uma briga, uma rixa, uma ameaça de morte com o marido, como ele fala aí. E sem falar na frieza, né? A frieza dele é impressionante, é assustadora. Olha, o tenente da polícia militar...